Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Olha quem tá aqui comigo, ó! Bom dia! Miguel, essa pessoa agradável, amável! Bom dia! Saí com ele pra dar um rolê! Fui fazer a prova de vida! Graças a Deus, além da gente chegar e não ter muita gente na fila, eu expliquei a situação dele pra mocinha, né? Falei pra ele, ó, ele tá uma remédio controlado. Falei pra ela, tá até aqui, ó! Os remédinhos dele que eu trouxe, ele acabou de comer um lanche agora, né, Miguel? E aí ela passou o Miguel na frente, ó! Tamo voltando pra casa já! Não é nem 10 horas da manhã, a sorte! É que eu perguntei pro Gugu, né? Até que horas atendi as pessoas de idade? Aí ele falou que era das 9h às 10h da manhã. Ah! Aí era... Tipo umas 10h pras 8h, mais ou menos. Eu levantei e falei, ah, sinto muito, vou tomar banho. O Miguel já tinha tomado banho ontem à noite. Já acordei ele. Falei pra ele, vamos, vamos? Vamos aonde? Vamos aonde? Ele fica meio ensonado, né? Por causa dos remédios, que é de 12 em 12 horas. Falei pra ele, vamos embora, meu! Vamos lá! Se não, você deixa de receber, né? Ajuda do governo, né? E olha, que o dele já tinha vencido e eles tinham falado que não precisava vir, né? Podia vir até dezembro. Aí o rapazinho, além de tudo, falei com uma mocinha muito educada. Ela passou a gente na frente de todo mundo, que eu mostrei os remédios. E ela viu a bolsa dele aqui, né? Da urina. Ela falou, não, a senhora não vai esperar. Eu vou passar ele na frente. Aí estamos voltando pra casa, mas nem 10h da manhã já estou voltando pra casa. Graças a Deus. Mas pedi muito pra Deus ir na minha frente, viu? Pedi muito pra Deus, Senhor. Vai na minha frente, Senhor. Vi a gente, faça que dê tudo certo. Porque essa agência que eu vi, ela é longe da minha casa. Olha o tamanho do muro, Miguel. Olha o tamanho desse muro, que altura que fizeram. Olha que buraco, meu Deus. Nossa, mas um muro muito alto. O que será? É alguma firma, né? Mas eu sei que eu saí de casa, era mais ou menos 10h para as 9h, 15h para as 9h. Eu falei, ai meu Deus, falei pro Miguel, essa hora a gente já tinha que estar lá, Miguel. Porque é das 9h às 10h, né, que o pessoal deixa as pessoas de idade, aqui tem câmera, ó Miguel. Olha as câmeras aqui, ó. Olha a filha, olha. Mas não me pega não, porque eu estou esperta, entendeu? Eu passo a 40h por hora. Os dados estão escuros, essa imagem. Aí o que aconteceu? Eu falei pro Miguel, tomara que dê tempo. Aí nós chegamos aí, era umas 9h e meia. Aí eu corri, tirei o Miguel do carro, deixei ele na fila e ele ficou parado. A fila foi embora e o Miguel ficou parado lá, no mesmo lugar. Aí eu encostei o carro direitinho, bem na frente do banco, não precisei pagar nem estacionamento. Olha que maravilha. E aí eu coloquei o Miguel, expliquei a situação lá pro vigia. Não tinha nem colocado a máscara, porque eu saí com máscara, com bolsa, com água, com tudo na mão. Olha a loucura, né? Ai, que loucura, meu Deus do céu. Vou te falar, o dia que eu tenho que sair com o Miguel, eu fico com uns mesmos, nem turmo de noite, sabia? Não é porque ele seja, não, é que eu fico preocupada. Que não vai dar tempo, que não vai dar certo. Ai, eu fico numa preocupação. Mas graças a Deus deu tudo certo. Sabe que antigamente a gente entrava aqui, tá vendo que eu estava fulmino? Ó, agora a gente não entra mais aqui, ó o sapão. A gente entra lá no... Então, gente, um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até de repente por aí. Não se esqueçam. No YouTube é Eu Virinha, na fanpage e no Instagram, Eu Virinha na Cozinha. Tchau! 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 Obrigado.